Como é que ficou essa questão dos patrocínios durante a pandemia? Imagino que tenha caído bastante, mas como é que ficou na sua função? E eu queria te perguntar se você acha que falta investimento público na base dos atletas? Como é que você sente essa questão? Se você acha que não, ou se você acha que o Estado deveria ajudar mais também os atletas, sobretudo no início, que é quando mais precisa. Então, atleta de ano-amado, embora seja muito difícil, é mais fácil você conseguir patrocínio. Agora, alguém que está começando, alguém de uma modalidade menos famosa, imagino que seja muito mais difícil. Sim, você falou em dois pontos. Tanto a base é mais difícil, que realmente acaba que as marcas apoiam já quando você tem algum, conquistou, já é alguém. Isso é a dificuldade. E você tocou num outro ponto também, não só da base, mas... Modalidade menos famosa, esporte menos badalado. Com certeza, com certeza. Eu sempre falo isso, né? Eu vim de uma modalidade que, se a gente olhar para o universo das modalidades olímpicas, é super privilegiada, que é o vôleibol. O vôleibol, no esporte olímpico, ele é um dos... Enfim, foi o esporte que se profissionalizou antes de todos os outros. Estou falando das modalidades olímpicas. Então, eu tive a sorte de fazer participar de um esporte como o vôlei. Não tenha dúvida que todas as outras modalidades não têm o mesmo apoio. Tem muito mais dificuldade de conseguir patrocínio. Mas eu acho assim, sabe, Felipe? Eu acho que o nosso país, se a gente for olhar e pensar só no esporte, quantas carências a gente tem como saúde, como educação. Então, a gente... Claro que a gente quer mais apoio para o esporte. Claro que a gente quer mais patrocínio. E é fundamental, porque, na verdade, o esporte vai muito além, eu acho, do que somente essa coisa da competição do alto rendimento. O esporte muda vidas, o esporte ajuda a formar cidadãos. E aí, quando eu falo da importância de se investir na base, porque muitas vezes o atleta não vai nem sair, se tornar um grande ídolo. Mas, com certeza, passar a vivenciar o esporte durante 10 anos da vida de qualquer adolescente, de qualquer criança, é fantástico para a formação. Eu acho que a gente vê o apoio, acompanha um pouco, e vejo que existem, sim, alguns projetos do governo federal. Isso vem acontecendo durante, acho que, vários governos, que eu apoio o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio. Na minha época, eu não tinha isso. Então, se a gente for olhar assim, eu não tinha isso. A gente não tinha Bolsa Pódio ou Bolsa Atleta. Então, eu acho que é uma conquista. Eu acho que é um avanço. E vejo que, independe se é governo A, B, C ou D, você vê que a gente já passou por vários governos e isso é mantido. Então, isso eu acho que é um super avanço. Assim, de verdade, a minha geração não teve isso. Eu brinco com a galera de hoje. Falei, pô, vocês não têm paroxílio, mas a galera que é top 10 do ranking mundial, sei lá, você tem um critério, né? Tem esse apoio do governo. Então, isso é muito bacana, né? Assim como temos também, a gente vê muitas forças armadas, hoje em dia, apoiando atletas. Tanto marinha, exército, aeronáutica. Então, eu acho que existe. O que eu sinto falta é o que você falou, talvez de um apoio mais, assim, de projetos mais voltados para a base, sem aquela preocupação do resultado imediato, né? Porque ninguém faz nenhum atleta, nenhum ídolo de uma hora para outra. Você tem que ter um projeto de longo prazo, né? Eu acho que um outro fator que também ajuda muito no esporte brasileiro, que tem que ser mantido para sempre, que eu sou muito favorável, que eu apoio muito, que são as leis de incentivo. A gente sabe que sem as leis de incentivo federal, e aqui no Rio também tem a lei do ICMS. É fantástico, né? Já seria mais difícil ainda de ter patrocínio. Então, é isso. A gente sabe que tem muita coisa que podia ter feito, que podia ser melhor, que as empresas podiam apoiar mais. Mas a gente vive num país em que a gente tem carência de todos os lados, de todas as ordens. Então, é tão difícil também ficar olhando só o esporte nesse aspecto. O que eu acho uma pena é que o esporte, ele não é só o esporte, ele também é a educação. O esporte também atua como educação, como prevenção, e, sei lá, de saúde, uma boa saúde. Então, é um papo para a gente ficar aqui muito tempo, eu acho, conversando sobre tudo isso. Bom, como é que eu me sinto? Eu falo que os projetos sociais que eu trabalho... Rápido, só para desculpar. Porque também é a pergunta do Frota, só para ele ver que a pergunta dele está sendo contemplada junto com a da Vanessa, que é o mesmo tema. É meu filho! O Tom, é melhor que ele usa esse incodinome aí, Frota. É isso mesmo, meu filho. Você falou, eu não estou nem acompanhando aqui. Não, pode desculpar. É o mesmo tema da Vanessa, a pergunta dele. Ah, tá, tá, tá. Ele decidiu, decidiu. Ah, legal. Então, eu falo sempre que trabalhar com os projetos sociais é onde eu me sinto mais feliz, sabe, realizada. E tudo começou quando eu já sabia, lá em 2000, depois dos Jogos Olímpicos de Sydney, quando eu ganhei a medalha de bronze com a Sandra Pires. E eu já sabia que eu ia parar. Eu já não tinha planos para jogar Atenas em 2004. A Sandra era muito mais nova que eu, eu não ia. E eu ali já comecei a vislumbrar a ideia de... E sempre isso como um sentimento mesmo interno. Eu conversava muito com o Tande, né, da vontade de ter um projeto social para, de alguma forma, retribuir um pouco para a sociedade tudo que o esporte me deu. Porque, assim, o esporte transformou a minha vida. E do meu irmão. Não tenho a menor dúvida. A gente não era de classe... A gente, né, no zero, meu pai era militar, a gente não era de classe desfavorecida, né, ou de uma classe social menos favorecida. Longe disso, não faltava nada para a gente, mas eu jamais conheceria o mundo. Viajaria o mundo inteiro como eu viajei com o esporte. Eu jamais ia ter oportunidade de conquistar algumas conquistas materiais que eu tive na minha vida se não fosse o esporte. Então, eu sempre pensei isso. Se mudou a minha vida, né, se mudou a vida do meu irmão. Imagina, né, dessas pessoas e dos jovens mais carentes e menos privilegiados. E sempre me incomodou também um pouco a coisa da desigualdade, eu acho, sabe? Da falta de oportunidade, né? Eu acho que isso que me moveu. Então, foi quando eu idealizei o meu primeiro projeto social, que foi a Escola de Vônia de Ana Samuel. Entre idealizar e conseguir realizar esse sonho, a gente teve ali, eu demorei ali uns quatro anos, atrás de patrocínios e etc. E, em 2004, nasceu a Escola de Vônia de Ana Samuel, em Copacabana. Numa época ainda que Copacabana, a orla do Rio não tinha tantas atividades como a gente vê hoje. Hoje a gente tem as assessorias, os exercícios funcionais, a gente tem beach tennis, a gente tem vôlei de praia, a gente tem futebol, está tudo dominado, né? A orla inteira. Lá, não, eu comecei, não tinha muitas atividades, ainda mais gratuitas. E o projeto lá em Copacabana durou 14 anos. Então, isso é uma outra coisa que eu encho a boca para falar de orgulho, porque a gente teve... Durante 14 anos, ele foi acabar em 2018 só. E, durante esse processo, quando foi em 2014, eu me senti já com know-how e experiência para abrir o segundo núcleo da Escola de Vônia de Ana Samuel, que funciona em Deodoro, numa área super carente aqui. Deodoro? Em Deodoro, ali no piscinão de Deodoro. A gente funciona lá. Então, a Escola de Vônia de Ana Samuel vai completar sete anos agora, esse ano, final do ano, são sete anos lá no piscinão. É um projeto que eu tenho, é um carinho, uma paixão enorme, porque a gente já viveu altos e baixos, né? Com essa luta que a gente acabou de falar por patrocínios. Então, já tive que... A gente já ficou sem patrocínio e eu consegui, com recursos próprios, manter o projeto, manter o professor. E os alunos, em momento algum, sabe? Deixaram de frequentar ali. Realmente, tem uma história incrível. O menino, um dos alunos, que foi um dos primeiros alunos do projeto, o Marlon, começou com a gente com 11 anos. A gente tem fotos, até fiz uma matéria outro dia, um pingo de gente. Hoje, ele é contratado do projeto de carteira assinada e ele é o funcionário responsável por montar toda a estrutura, colocar a rede, molhar a quadra. E é o primeiro emprego dele de carteira assinada e ele foi nosso aluno lá atrás. Então, tem toda história para contar. Isso é a Escola de Vônia de Ana Samuel, que ainda a gente tem esse núcleo lá em Deodoro. E quando foi em 2018, dezembro de 2018, eu estou sempre, assim, eu tenho uma coisa meio inquieta, né? Eu estou sempre pensando em coisas, em projetos. Eu não consigo ficar muito sossegada. E aí, um belo dia, eu falei, cara, assim, quero... Acho que eu já me sinto também, né? De uma forma, assim, bem madura e experiente para coordenar um projeto que não envolva só vôlei. E foi quando nasceu o Sem Barreiras, o projeto Sem Barreiras, que a gente tem três modalidades esportivas, vôlei, judô e atletismo. Esse projeto é um sucesso. A gente... O projeto acontece ali no Clube dos Servidores Municipais, no centro do Rio, ali no Estácio, e fica bem localizado, né? No entorno ali, a gente tem o Complexo do Morro de São Carlos. São mais de 200 crianças e jovens no projeto. E a gente vai completar agora, no final desse ano, três anos de projeto. E, então, assim, é uma... Assim, é tão gratificante. Eu sempre falo, né? Trabalhar com projeto social, a gente acha que a gente está dando alguma coisa ou ensinando. Na verdade, a gente aprende muito mais do que ensina. e ganha muito mais do que dá, né? Ouvir os relatos da importância do projeto, ouvir os relatos dos responsáveis, né? Que, invariavelmente, frequentemente, de forma espontânea, passam por mim no projeto e falam Minha filha, a gente tem muito o que se agradecer. Esse projeto mudou. Aqui no centro não tinha nada. Aqui nessa área do Estácio, a gente não tinha onde colocar as crianças de tarde. Hoje, meu filho está mais calmo. Ele era, poxa, né? Aquela... Imperativo. O esporte, de uma certa forma, deu mais calma, mais tranquilidade. Ele está mais atento na escola. Então, tudo isso. Não tem, sabe? Não tem dinheiro que pague, assim. Então, é realmente o trabalho, né? Um dos trabalhos que eu exerço que me dá mais alegria e onde eu me sinto mais realizada. E acho que, assim, para além da questão deles se sentirem, né? Porque é um projeto de inclusão social. A gente não tem critério para receber. Na verdade, o projeto está aberto para todas as crianças e jovens. Então, quando você... A gente não é uma peneira. A gente não é um clube de vôlei que tem lá a peneira que, bom... Vai entrar aqui, tem que fazer o teste, tem que ter 1,80m, no mínimo, né? Tem que ter aquele perfil, né? O perfil do jogador de campo. A gente está buscando talento, né? A gente está dando oportunidade para todo mundo. Exatamente. Esse é o objetivo. É incluir, é a integração, é ali que eles aprendem a disciplina, é ali que eles têm um lanche, é ali que a gente dá do bom e do melhor no sentido de que eu tenho sempre isso para mim, que a gente tem que ter o melhor professor. O professor é que faz a diferença sempre, sabe? Não sou eu. Eu sou o mero instrumento de tentar juntar essas contas todas e viabilizar. Mas quem faz a diferença, o sucesso dos meus projetos e de todos é o professor que está lá no dia a dia. É por ele que o aluno volta, é ele que motiva. Então, enfim, eu sou muito feliz. E a gente tem casos, sim, de atletas que se destacaram, atletas e alunos. É importante falar isso. Não é o objetivo do projeto, mas ao longo desses anos todos, a gente tem alunos que até hoje jogam no Infanto, no Juvenil do Flamengo, que a gente fez o caminho, que a gente fez a ponte, que começaram na escolinha lá de Copacabana. Então, a gente consegue também dar andamento, encaminhar esses destaques. É claro que, se você, no vôlei, por exemplo, não criou nenhum critério para receber esses alunos, dificilmente se terão... Porque o vôlei, a gente sabe que hoje o vôlei, eu, seria baixinha. Se eu fosse começar a jogar vôlei hoje com 1,77m, 1,78m, seria anã. Anã. Assim, eu vejo as meninas, eu fico chocada. Então, a gente sabe que para determinadas modalidades, você precisa de um físico, de um mínimo, de um porte, de um biotipo ali mínimo para ter sucesso. Mas eu fico muito feliz de ver muitos alunos nossos que já participaram de competições no Brasil, foram jogar na Taça Paraná. Isso para essas crianças, para esses jovens, é realização... É como se fosse para uma Olimpíada.